Música 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 Vou pegar aqui uma cor verde bem escuro, por exemplo Vou pegar esse verde aqui, um verde musgo E vamos colorir aqui o layer completo Agora eu vou mesclar os dois layers E vejam que a lixeira está completamente verde Se eu salvar aqui através do Ctrl S E vou abrir o meu 3ds Max Observe que a lixeira agora está verde Então ela copiou aquela mesma coloração que nós tínhamos lá no nosso material O material foi carregado aqui Vamos clicar aqui em View Image Vocês vão ver a imagem aqui perfeitamente mapeada Agora é que vem o macete Se eu quiser colocar o meu logo aqui nessa parte Eu sei que nessa parte aqui, já que foi eu que mapeei Eu sei que essa parte aqui é a segunda etapa que nós temos lá no nosso mapeamento dos UVs Então eu tenho aqui a primeira etapa, a segunda, a terceira e a quarta Os quatro lados do nosso mapeamento Se eu quiser ver isso, é só apagar aqui o nosso layer Vamos apagar o layer acima Vocês vão perceber aqui que pelas divisões dá para perceber Então aqui nós temos a área da costura Essa primeira parte aqui seria a costura Lá no 3ds Max a costura fica aqui E depois nós temos a continuação Então seria a continuação nesse ponto aqui Compreendendo essa parte Agora eu posso arrastar aqui as minhas réguas Vamos arrastar as réguas aqui O atalho das réguas é Ctrl R Dá para aparecer aqui as réguas nas laterais E eu tenho aqui as quatro partes Nessa primeira parte aqui Eu vou adicionar uma esfera Simbolizando aqui o meu logotipo Então vamos colocar aqui uma esfera Essa esfera eu vou colocar amarela Vamos deixar essa esfera amarela Vou criar aqui um rostinho Como se fosse um pequeno rosto Então vamos fazer aqui um olhinho Um outro olhinho de uma boquinha Eu vou dar um Ctrl S para poder salvar Vamos lá para o Max agora E vejam que o meu logotipo O meu mapeamento aparece aqui Se eu pego essa imagem e rotaciono ela Através do Photoshop Vou salvar a imagem novamente Ela vai atualizar aqui dentro do 3ds Max Se eu pego essa imagem e jogo ela para o cantinho aqui Vou deixar ela mais um pouco para a esquerda aqui Salvamos E observe que aqui dentro do Max Nós temos essa atualização em tempo real A partir de agora é só brincar Então por exemplo eu vou fundir essa imagem aqui Vou criar um novo layer Também vou fazer aqui uma mescla E nesse novo layer eu vou criar uma camada Então vou pegar aqui um verde mais escuro Vamos pegar um brush especial Eu vou pegar um brush aqui de ground Um brush de sujeira Vou pegar aqui ground high-res Esse ground aqui eu acredito que ele seja muito grande Então vou pegar aqui um menor um pouquinho Vamos pegar aqui a opção cracks São rachaduras Vou pegar essas rachaduras aqui e vou colocar aqui embaixo As laterais aqui da lixeira E observe que eu vou adicionando meio que aleatório Não precisa ser uma coisa muito perfeitinha não Vou reduzir o tamanho do brush Vou deixar aqui nos lados Ok Aqui está bem bacana Agora eu vou variar o meu brush Vou pegar aqui um outro Uma outra rachadura Diferente um pouco aqui do nosso primeiro modelo Vou adicionar aqui na base do nosso objeto E aqui na lateral também Vou adicionar aqui Vamos dar um ctrl s Vamos lá no max E vejam que as rachaduras já apareceram Não sei se dá para ver perfeitamente Mas as rachaduras já estão aqui E agora é só adicionar as sujeiras Os mapas de rugosidades, as ferrugens, enfim Vocês podem adicionar o que vocês quiserem Eu vou adicionar aqui mais um exemplo Vamos colocar aqui um Pode ser um adesivo Vou colocar aqui o que seria mais ou menos um adesivo Um pouquinho amarelo aqui Ou vermelho que seja Vamos colocar um texto nele Vou colocar aqui gfx total Aumentamos a nossa fonte E posicionamos a fonte aqui no local Agora eu vou rotacionar aqui O que seria um adesivo Vou deixar nessa parte Salvamos Vamos lá no 3ds max E observe que o adesivo aparece aqui Então é justamente para isso que nós temos O efeito aqui Do mapeamento avançado Já no mapeamento simples Nós já temos um resultado excelente também É um mapeamento muito funcional Se nós quisermos fazer somente ali Uma renderização de apresentação Então agora voltando no nosso assunto Do mapeamento básico Agora que vocês já entenderam um pouquinho mais Numa oportunidade melhor Eu vou fazer uma aula especial Só sobre mapeamento Só sobre como organizar esse mapeamento dessa forma Então continuando aqui Eu vou arrastar esse objeto para o lado Se vocês quiserem ver ele aqui É só baixar lá no nosso site Vocês poderão utilizar esse material Vou arrastar o material amarelo Criamos uma nova cópia E vou criar agora um novo material Vou criar um material aqui Com o nome aleatório Carregamos a próxima imagem Eu vou carregar a imagem aqui dos vidros E aqui adicionamos a imagem dos vidros perfeitamente Vamos dar um Hide Selection Nos outros objetos aqui da cena Vamos criar um material também para esse suporte Eu vou criar um material preto Por exemplo Veja aí que o material preto foi adicionado ao suporte E agora podemos trabalhar aqui um pouquinho de render Para a gente poder renderizar essa cena A primeira coisa que eu vou fazer aqui é um ambiente Vou criar um plane primeiramente A esse plane Converto ele com o Meditable Poly Seleciono as bordas E puxo aqui pressionando o botão Shift Seleciono as bordas novamente E aplico o Chamfer Então estou criando aqui um Studio Vocês sabem já como funciona isso Uma vez que eu fiz essa parte do Studio Eu posso regular aqui o tamanho dele As laterais dele Se eu quiser ele maior ou menor Enfim Eu posso delimitar o tamanho dele E observe que os nossos objetos estão abaixo aqui do alinhamento Então vou colocar Perfeitamente aqui alinhados Ok Uma vez feito isso Vou trocar os materiais Então para a gente poder trocar o material A primeira coisa que eu tenho que fazer é ativar o renderizador Então vou ativar o render do V-Ray Você pode utilizar qualquer render que você quiser Vou utilizar aqui no caso o V-Ray No V-Ray Já vou marcar a opção Image Sample Como Bucket A renderização por Bucket Em GI Vamos colocar como Radiance Map Aqui não precisa mexer nessas opções Pode deixar aqui Ou reduzir um pouquinho Vamos colocar como Médio Para fazer uma renderização um pouco mais rápido E agora é só trocar esses materiais Então o primeiro material aqui Eu vou copiar o nosso Bitmap Vamos fazer aqui uma cópia Vou criar um primeiro material aqui abaixo Para não misturar Vamos clicar em Standard Vamos em Materiais V-Ray V-Ray Selecionamos V-Ray MTL Carregamos o primeiro material de Fuse E colamos Nosso Bitmap nele Já vou arrastar aqui para o meu objeto Veja que ele está me dando aqui a opção De adicionar a todos os materiais Ou todos os objetos selecionados Eu vou colocar como Cancelar Vou selecionar somente o primeiro Agora sim Adicionei somente o primeiro Vamos visualizar esse material E agora é só configurar aqui o reflexo desse material Então vou deixar um reflexo bem baixo Deixar aqui um cinza bem baixo Em Gloss Vamos colocar em 0,5 Deixar um Gloss relativamente baixo também E o tipo de material O BRDF Vamos deixar aqui como Fong Que é material de plástico Então temos esses efeitos aqui Como eu falei para vocês lá no início também Podemos adicionar um mapa Só para deixar aquele efeito de plástico levemente torto Levemente enrugado Então adicionamos aqui no canal Bump Vou colocar em 10 Vamos clicar em 9 Carregamos o Map Do tipo Noise E esse Map Noise Vamos clicar aqui em Visualizar Lá no nosso material E observe que o Noise Ele vai deformar mais Essa parte aqui Do nosso adesivo Ou da nossa logotipo Então nós temos que deixar o Noise bem grande Vou deixar aqui em 100 por exemplo Ou em 200 Para ele alterar um pouquinho Aqui a superfície do restante do nosso material Então muito bem Voltamos aqui O material base E agora é só criar as cópias Então vou criar 3 cópias aqui Vou colocar nomes aleatórios inicialmente Só para a gente poder concluir aqui o nosso raciocínio Vamos copiar os bitmaps E vamos colar nos materiais abaixo Então damos aqui um Past Copy Copiamos o bitmap Damos um Past Copy Copiamos o último bitmap E damos um Past Copy E assim Nós concluímos esses materiais Só adicionar agora os objetos Então vou adicionar aqui um a um Adicionei ao vermelho Todos os materiais foram adicionados Vamos colocar aqui o Turb Smooth Nos nossos objetos Deixar um Turb Smooth aqui um pouco mais alto Com dois segmentos Vamos copiar esse Turb Smooth E vamos colar os demais objetos Vou colar aqui E vou colar nesse último aqui E assim nós percebemos que o nosso material Das lixeiras já estão prontos Agora falta o material do nosso Environment Nosso Background Então vou clicar aqui no nosso Background Arrastamos o nosso material E vamos clicar aqui em Standard ViewRay MTL Vou deixar aqui um Diffuse bem claro Somente isso, não precisa fazer mais nada É um material bem básico mesmo E agora no suporte Vou carregar mais um material ViewRay MTL Material na coloração preto Escuro aqui, totalmente escuro O reflexo Eu posso deixar um reflexo maior Vou deixar aqui um reflexo um pouco mais acentuado Como vocês podem ver aí No IOR dele No IOR dele Vamos colocar em 25 Para criar um material com efeito cromado E aqui no reflexo Vou reduzindo aqui para poder controlar esse reflexo Reduzir um pouco mais acentuado Eu vou deixar aqui no IOR dele Eu vou deixar aqui no IOR do céu E vou criar uma cópia dessa iluminação E vou deixar azul Vou deixar a coloração levemente azulada E assim podemos fazer o nosso primeiro render Para eu ver o tamanho do meu render exato que eu tenho aqui na minha cena Eu vou ativar o atalho Shift F E agora vou fazer um render aqui mais enquadrado Vamos fazer aqui um render E observe que na renderização dos nossos materiais de plástico Aparecem perfeitamente Eu tenho um material aqui bem similar ao plástico As minhas texturas Ou no caso aqui Os meus símbolos aparecem perfeitamente E as letras também E com isso temos aqui a conclusão da nossa videoaula Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula Uma videoaula instrutiva sobre mapeamento, texturização e render O nosso tempo já está estourado Então temos que parar por aqui Mas em outras oportunidades eu vou continuar mostrando para vocês um pouco mais Sobre essa questão de renderização Que nós já recebemos os pedidos Agora nós vamos começar a botar em prática aqui Algumas coisas importantes Só quero mais uma vez reforçar para você Que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, é bem rapidinho, não custa nada E deixe o seu like aí no nosso vídeo Para ajudar a divulgar o nosso canal E assim a gente vai crescer cada vez mais e juntos Um forte abraço a todos E até a próxima videoaula aqui do site GFX Total E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti